Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e estamos aqui com mais um segmento sobre mineração. Desta vez eu vou-vos tentar explicar como é que vocês podem ver o rendimento de uma placa gráfica, terem-me uma ideia, porque eu tenho tido muita gente a perguntar-me se vale a pena investir em mineração. Eu não dou aqui conselhos de investimento, apenas vos dou os dados e depois vocês é que tiram as conclusões se vale a pena ou não investir. Portanto, eu já fiz muitos vídeos sobre mineração, vocês podem ver na descrição do vídeo todos os vídeos que eu fiz sobre mineração, que eu já minerei com algumas placas gráficas, já vi quanto é que gasto, quanto é que tiro, já falei disso tudo. Também falei de um vídeo a falar um bocado de como é que se configura as pools e essa parte toda. No entanto, o vídeo que eu fiz a falar um bocado sobre o rendimento da mineração, eu não dei muita importância a esta parte. Portanto, eu tenho tido muitas pessoas a dizer, olha, eu quero comprar um rig que custa 4000€ e que dá 200Mbps, 400Mbps, vale a pena? E eu quero-vos mostrar, quando me perguntam isso, o que é que eu utilizo para me guiar e também o que é que vocês podem utilizar para se guiarem, porque dá para vocês terem uma noção, porque a maior parte das pessoas, o que me pergunta é, se eu comprar a placa gráfica, uma 3070, vale a pena minerar? Não vale a pena? E vocês assim já ficam com uma noção. A única coisa que vocês devem ter em conta é que isto é sempre algo que vocês estão a investir em hardware e podem não tirar o rendimento que estão à espera, porque a moeda pode desvalorizar, pode ficar mais difícil minerar, podem mudar as regras, pode aparecer outra moeda e depois vocês podem mudar para essa moeda. No entanto, eu não vos quero dizer que com isto vão minerar, vão investir dinheiro no hardware, não. Vocês vão ver, veem quanto é que ele custa, veem quanto é que podem tirar no momento, porque daqui a um mês já pode ser diferente, e depois a partir de aí vocês fazem as vossas conclusões. Mas o objetivo é sempre que vocês tenham a informação toda, que façam o estudo e que não se atirem de cabeça, que é o maior problema das pessoas, é comprarem e só depois é que vão ver se vão buscar o rendimento. Não, vocês devem ver primeiro, pronto, isto se calhar em X tempo vai dar o rendimento, ou pode não dar. E não se esqueçam que neste momento existem as placas gráficas que têm a terminologia LHR, essas placas gráficas não são feitas para minerar. Portanto, por norma, as novas placas gráficas que estamos a ver, as mais recentes, 3070 Ti e 3080 Ti dentro das RTX, não são feitas para minerar. As anteriores, 3070 e 3080 Ti, são para minerar. Mas vocês devem sempre ver essa questão, se a placa gráfica diz que é o modelo LHR. Se não montar a comprar uma placa gráfica, depois não vai dar para minerar. Vai dar na mesma para jogar, não vai dar para minerar. Isto é mais pensado para quem anda mesmo a pensar em comprar placas gráficas e não, se calhar para aquela pessoa, ah, eu tenho uma placa gráfica, eu vou experimentar, porque para essas pessoas eu já fiz esse vídeo. Portanto, como eu tenho muitas pessoas a perguntar-me, olha, eu vou comprar este computador com esta configuração, com estas placas gráficas. Vale a pena minerar, ou vale a pena o investimento, ou quanto dinheiro é que eu posso tirar? Este vídeo é para essas pessoas. Eu utilizo muito a referência do site whattomine.com, o link está na descrição, e neste vocês têm as placas gráficas principais, e mesmo assim vocês podem pôr os vossos dados, e tentar perceber se a placa gráfica vai tirar rendimento ou não. Portanto, como vocês podem estar a ver agora o site, este whattomine é o que eu utilizo também, quando alguém me pergunta alguma coisa, é este o que eu utilizo como referência. E, por exemplo, muitas pessoas perguntam, olha, se eu comprar uma 3070 e uma 3080, sem ser um modelo LHR, quanto rendimento é que eu vou ter? Não se esqueçam que isto, claro, dá uma margem, depois vocês podem tirar mais, podem tirar menos, e daqui a um mês já pode ser totalmente diferente. É isso que eu vos quero dizer. Mas pronto, vocês selecionam aqui as placas gráficas que têm, quantas placas gráficas têm, e se vocês não souberem os megages, se não souberem os watts que gastam, isto dá uma média. Portanto, estão a ver, eu escolhi uma 3070 e uma 3080, estamos a falar que placas gráficas cada uma a custar 1000€ neste momento, portanto, 2000€, um investimento de 2000€. E estamos a falar aqui para o Ethereum, é claro que é a moeda que geralmente está a rendir mais, estamos a falar que dá 149.60 MHz por segundo, ou seja, vamos rodar para 150 MHz por segundo, e que gasta cerca de 360 watts, ou seja, não nos podemos esquecer que temos o rendimento, mas também gastamos em energia, portanto, vamos ter que considerar isso. E depois, na parte de baixo, temos o custo por kWh, em que nós podemos manter com uns 15 dólares kWh, para termos uma noção de quantos dólares ganhamos. Portanto, isto é sempre uma aproximação, mas já dá para ter uma ideia. E carregamos no Calculate. Portanto, isto vai-me fazer o cálculo com estes valores, e como podem ver aqui embaixo, dá-me as moedas que são mais rentáveis de minerar. E como podem ver aqui no Ethereum, que é o que eu costumo falar mais, que é o que dá mais rendimento, temos então aqui um retorno de 10 dólares e 70, ao preço atual do Ethereum, e com a energia gasta, vocês afinal só ganham em termos de lucro, ou seja, temos o bruto e depois temos o líquido, vocês ganham 9 dólares e 41. Vamos rondar isto para 9€? Isso quer dizer que eu poderia tirar 9€ com duas placas gráficas de 2.000€, ou seja, isso significa que se nós formos fazer aqui umas contas rápidas, têm o potencial de ganhar 279€ por mês. Isso quer dizer que ao final de um ano já ganharam 3.000€. Se vocês compraram só as placas gráficas e já tinham o resto dos materiais, com 2.000€ fizeram 3.000€, significa que ao fim do ano já estão a ter lucro. Há 7, 8 meses já é o suficiente para vocês começarem a ter lucro, ou seja, andaram 8 meses a pagar aquele investimento daquelas duas placas gráficas e só o passado 8 meses, 9 meses, se as coisas não piorarem, se as coisas melhorarem até demorar menos tempo, se as coisas piorarem pode demorar mais tempo, aqui a vantagem é que depois, por exemplo, se o Ethereum não tivesse a render, podiam mudar aqui para Flux, podiam mudar para Firo e já tiravam outro rendimento. Com este vídeo é só mesmo para vocês perceberem se vale a pena minerar ou não, ou seja, vocês têm sempre que terem em conta o custo do investimento do hardware, vêm aqui ver, efetivamente, o hardware que vocês têm, não nos podemos esquecer também o custo do CPU, da motherboard, das memórias RAM, do computador em si, mas o que interessa para a mineração é mesmo as placas gráficas e é o componente mais caro. E já ficam com uma ideia, e se vocês tiverem uma noção, por exemplo, é uma rig preparada e é daquelas rigs mesmo específicas para Ethereum, que custa 20.000€ e que consegue 2.000Mbps e gasta 2.000W, vocês vêm aqui e conseguem pôr esses dados diretamente e assim conseguem ter uma melhor percepção e depois fazem o calculate, veem a moeda mais rentável e vão tentar minerar essa moeda. Mas o meu objetivo é mesmo dar-vos estas ferramentas e vocês decidirem por vocês, ou seja, verem quanto é que é um por dia, quanto é que é um mês, quantos meses vocês depois demoram a recuperar o investimento. Neste momento, como eu estou a dizer, e tirem, se calhar, dependendo do tipo de investimento, dependendo também do que é que vocês apanham, pode demorar 6, 7, 8, 9 meses a recuperar, até pode demorar mais tempo e a partir daí o hardware está a pago e tudo que vem para a frente é lucro. Agora não se esqueçam que neste momento têm estado sempre a subir, ou seja, a tendência é que as coisas vão subindo, portanto, cada vez se tira mais rendimento. Mas não se podem esquecer que em termos de mineração as coisas têm vindo a mudar e cada vez se tira menos. Ou seja, eu neste momento estou a ver que o estimado de ganharmos é 0.0031 e eu já andei a minerar numa altura em que era o dobro, ou 3 vezes mais, por exemplo. Portanto, este valor vai sempre diminuindo conforme as coisas vão mudando e, por exemplo, o Ethereum, se calhar para o ano, vai deixar de ser minerável, pode fazer com que ele valorize e isso significa que para quem andou a minerar antes, se calhar depois vai tirar melhor rendimento quando a estrutura mudar. Espero ter-vos esclarecido, espero ter-vos ajudado aqui mais concretamente para quem não tem de perguntar muitas vezes como é que pode ver se é rentável, como é que pode ver se vale a pena comprar a placa gráfica A, B, A ou C. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, como sempre, um vídeo para vos ajudar, um vídeo numa área que eu tenho gostado de explorar e agora tenho estado um bocado parado porque estou à espera de receber uns componentes e estive aqui a organizar a minha casa e ainda não montei tudo de novo, mas se cá mais para a frente quero voltar a minerar e experimentar outras moedas, eu baseei muito no Ethereum, mas há aqui outras moedas que têm potencial e eu quero experimentar e depois dar-vos também feedback e ensinar-vos a minerar outras moedas. Isto, claro, que nós devemos sempre minerar a moeda que dá mais, mas também podemos ir apostando noutras e que se calhar agora não são tão rentáveis, mas depois mineramos um bocado, deixamos guardado e vamos ver daqui a uns meses e até compensa o minerar. Agora, neste caso, o investimento que nós temos sempre é o hardware e o consumo energético. É sempre isso que nós temos que ter em conta que vamos estar a gastar, ou seja, o hardware nós compramos, gastamos naquele momento e depois a eletricidade vamos estar a gastar todos os meses e vamos gastar mais do que é normal. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer outra ideia para outro vídeo, deixem-nos comentários, subscrevam o canal para eu tenho a receber novidades e vemos no próximo vídeo.